Hoje nós vamos falar sobre o CAR Digital, uma decisão fantástica que a SEMA trouxe esse ano para resolver o problema de regularidade ambiental. E nós vamos ter a participação especial da secretária de junta, Luciano Bertinato, que vai falar sobre o CAR e dar as dicas do que você, produtor rural, tem que fazer. Obrigada por essa oportunidade. O CAR Digital é uma inovação que estamos trazendo ao estádio Mato Grosso. Ele é inédito no Brasil e nós estamos confeccionando o CAR para o produtor rural. Estamos fazendo em vários municípios já, Nova Ubiratã, Sorriso, Lucas, Mutum, São José do Rio Claro, Diamantino, Ipiranga do Norte, Nova Maringá e assim sucessivamente. Então o produtor tem que ficar atento juntamente com o seu responsável técnico aonde nós estaremos com o CAR Digital já em operação para que ele possa fazer essa validação. Essa inovação veio para destravar a análise e validação do CAR para que o produtor também possa regularizar o seu imóvel caso ele tenha um embargo, caso ele tenha alguma situação na propriedade que ele precise resolver. Aí o CAR Digital vem para ajudar nesse sentido. E olha, fica a dica do seguinte sentido. O CAR Digital, o seu ADERI, ele concorda com o parecer da SEMA, na sequência já sai o PRA e está resolvido, não é isso? É, nós estamos ofertando a você, produtor rural, um CAR validado pela SEMA. Você vai olhar juntamente com o seu responsável técnico e vão aceitar ou recusar. Se você for recusar, você tem que justificar por que você recusou, né? Não concordo com isso, isso aqui está divergente da propriedade. Você tem que fazer uma boa justificativa porque ela é pública, tá? Agora, se você aceitar, você já vai para o PRA se você tiver passivo. Se você não tem passivo, o seu CAR já está validado sem passivo. Ou seja, acompanhe esse dentro da SEMA, verifique seu município, verifique seu engenheiro e aproveite a oportunidade. Secretária, gratidão, muito bem. Obrigada pela oportunidade. Gratidão.